Música Bom pessoal, estamos aqui de volta com vocês Para mais um vídeo e mais vlog Vlog, não é Zé? Vogue, tem de ser Once of Basterot E vamos ter aqui então com o cover A música do Sepultura Exatamente, que é Refuse Resist, estou mesmo muito curioso Para oferecer este Ao vivo, que nos pareceu um estúdio Que é ao vivo no Penny Lane Exatamente Em princípio foi em 2022, acho eu Mas pronto, foi uma versão que nós escolhemos Havia duas opcionais, pelo menos o Rahem O nome dele, que tínhamos deixado aquela grande lista Deixou-nos duas opções Para este som O pessoal também pedia Também acho que era mais isso Diz lá Zé Estamos agora a confirmar ainda Mas acho que sim Refuse Resist, não Por acaso nem falaram É só o nome da música Por acaso não sei o mesmo sítio Mas Foi aqui o Se há ok 70-50 Sim, não sabemos se é se há ok Ou se há ok Mas pronto Se há ok Ou se há ok E mais Ah, aqui mais um pedido Este aqui Foi o Salsa Em 1992 Que é isso E além do Rahem Também Exatamente Por isso pessoal E não sabemos Desculpem se faltou mais alguém Mas pronto Foram estes pedidos Nós apontávamos E pessoal Estamos nos Ancelos Vamos lá para o vídeo Como sempre Ver estas grandes guerreiras Mal podemos esperar Vamos para o vídeo Até já Ora então Cá estamos de volta pessoal Exatamente Mais uma vez Vamos homenagear aqui Também as nossas senhoras E também não só Porque também o vídeo O mesmo original De Sepultura Refuse Resist Estás também É mais uma coisa militar A falar das guerras Por isso gostei Ainda não vi Mas só pela Aquela primeira Dos primeiros segundos Primeiro segundo Está fixe Mas eu já estou aqui Para dizer Eu também Vamos dizer isso Vamos pessoal Tu achas que esta malta Quero nos ouvir Eles querem ouvir Vamos embora Volte pessoal Tchau Tchau Música Música Zé, 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 Zé Eu digo-te, se calhar conheço melhor a versão original que tu Porque eu digo que tenho que confessar que sou um grande fã de escultura Já desde a minha adolescência Adorava a escultura É pá, sério, Zé O cover está excelente Está muito idêntico, meu Zé, posso te dizer Excelente Posso só dizer É pá, só que um bocadinho para a gente não se enganara Exatamente Para a gente aqui não se enganara A City na bateria está a destruir aquilo tudo No bom sentido Ela é incrível City Awesome, awesome, awesome Que baterista incrível A Márcia, Zé, está a fazer um grande rift Está um rift excelente Está 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 Muito Bem enquadrado Está Excelente Aqui no som Com as Com as minas Pronto Está Ela é da Uma Lindo Lindo, Zé Não há mais nada a dizer Zé Perfeito Elas são excelentes São grandes talentos A sério A versão está muito idêntica mesmo A original Aquilo que eu conheço Está muito parecido mesmo A baixista Como disseste Ela é muito boa Estou gostado muito do som do baixistela Ela é mesmo Uma grande baixista Gosto da sonoridade do baixistela É pá Essas vezes eu tinha que fizer um top 10 Ela acho que vai lá atrás Ah sim Sim, com certeza Respect a todas elas Elas são todas incríveis Com certeza A Márcia também está excelente Com aqueles rift excedores Com certeza A sério Que grande a cover Das minhas favoritas Covers até agora delas Para mim Excelente Concordo com o Zé Concordo com o Zé Quer dizer Nós já no vídeo anterior Do outro cover Que eles fizeram Jamais tínhamos dito Que era um dos melhores Este passou a ser o nosso melhor Para mim Acho que sim, Zé Assim O primeiro cover Nós fizemos delas Ora, foi o Sabotage E depois foi o Enter da Sedman E foi o Enter da Sedman Que a gente disse Uma das melhores Em Enter da Sedman Também gostámos bastante O Enter da Sedman Sem dúvida Mas sim Mas até agora Acho que esta é a melhor cover Que eu mais posso gostar até agora É verdade É verdade Por isso Acho que não é nada Se inscrevam-se no canal Não se inscrevam Não custa nada Só um clique Ou seja, custa Mas é só um clique Vá Um clique na inscrição Clique no sininho E nos likes Pessoal Sabem, já sabem Que ajuda sempre aqui o Zé Espanha, palavra de Deus Para toda a gente Amigos, família Toda a gente Pessoal Vocês já sabem E muito obrigado Sim Ao povo indonésio Principalmente Pelos comentários Obrigado Para estarem aqui nos Zé Do nosso react E muito obrigado a vocês E todos Sejam sempre bem-vindos Ao nosso canal Sempre E mesmo que não sejam os indonésios Toda a gente Todas as nacionalidades do mundo Somos todos irmãos Somos todos iguais Exatamente Seja quem for E também não se esqueçam Claro Para acabar o meu raciocínio Que o Zé cortou o meu raciocínio Sigam-nos também nas redes sociais Facebook e Instagram Não se esqueçam Vamos lá E também não se esqueçam 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 In a real world's gonna be Reduce 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 Go! Reduce Reduce Oh espere, 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 não, 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 não. Era pessoal, é só para confirmar para ver se houve mais alguma coisa. pedimos desculpa, mas uau, é o melhor, para mim, é o melhor cover que eu até agora delas, gostei de todos eles, como já disse nos vídeos anteriores, adorei mesmo, mas para mim este aqui foi o que me marcou mais. Zé, agora quem me deixou mesmo sem palavras, mesmo todo, foi o Weedy, Zé, aquela parte, assim que nós iniciamos a segunda parte, é man, aquele, uau, uau, uau. Para mim todas elas, mas para mim, o que me marcou um pouquinho mais agora foi mesmo a City na bateria, porque adorei as transições dela, tipo, parecia-me quase como se estivesse a ver o Igor Cavalera a tocar a bateria, uau, excelente, perfeito a tocar isto, é, wonderful, não há mais palavras, estas senhoras são mesmo super talentosas, muito talentosas. Se os dizeres dizem, é porque são, é, atenção. Uau, mal posso esperar pelo próximo. É isso mesmo, por isso pessoal, não se esqueçam, não percam o próximo vídeo, porque nós... Também não. Tchau. Tchau.